E hoje o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, continuou a acompanhar os trabalhos de enfrentamento aos problemas causados pelas enchentes no Acre. Além do apoio técnico e financeiro, 900 moradias do Minha Casa Minha Vida vão ser entregues aos moradores atingidos. A água cobre mais de um quarto de toda a área urbana de Rio Branco e continua subindo. O tempo segue instável, com muitas chuvas na capital do estado. E na tarde desta quarta-feira, o nível chegou a 18 metros e 34 centímetros, o maior já registrado. Cerca de 8 mil moradores estão nos mais de 20 abrigos públicos montados na cidade. Durante a manhã, o ministro da Integração Nacional visitou um desses abrigos, com mais de 600 pessoas. Está tudo debaixo da água, inclusive a gente mora lá no cadeia velha, não sei nem se vai dar para a gente voltar para lá. É lamentável e triste, mas o grande esforço, a solidariedade e o voluntariado do povo do Acre é impressionante, um exemplo para o Brasil e para o mundo. Nesse ponto aqui é possível ver o estrago que a cheia fez aqui em Rio Branco, a capital do estado. A chuva deu uma trégua, mas mesmo assim o nível do rio continua a subir e em pleno centro da capital só é possível andar de barco. A família do seu José Ivan Barbosa tinha vários criadouros de peixes. Tudo foi inundado e eles perderam a produção. Não sobrou quase nada. Nós nos preparamos para a lagação de 97, que foi a maior da história do Acre. Fizemos meio metro acima, agora vamos ter que nos preparar para a lagação de 2015. Além do apoio técnico e financeiro e dos kits de assistência humanitária, o governo federal autorizou medidas emergenciais por parte de bancos públicos, como o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, ações como a possibilidade de renegociação de dívidas e facilitação de crédito para moradores, empresas e agricultores afetados pelas cheias, além da liberação do FGTS de trabalhadores prejudicados. O ministro também anunciou que mais de 900 moradias que já estão prontas na cidade pelo programa Minha Casa Minha Vida vão ser entregues rapidamente, de forma gratuita, a moradores atingidos. Nós temos cerca de 960 unidades, 966 habitações prontas em condições de serem entregues pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal. E nesse sentido, nós vamos agilizar para que até o final do dia de hoje, com o apoio da Defesa Civil Nacional, do Ministério das Cidades, da Caixa e do Banco do Brasil, nós possamos já entregar a lista efetivamente das famílias que serão contempladas inicialmente. Ao longo das próximas semanas e dos próximos meses, nós também teremos outras unidades ficando prontas, concluídas e à medida que isso for acontecendo e que o ateste das famílias a serem contempladas, inscritas, atingidas, com casas destruídas, elas possam já mudar para o Minha Casa Minha Vida dentro de uma política do governo federal, da presidenta Dilma, de que essas famílias receberão essas casas de maneira gratuita. E hoje também o ministro da Defesa, Jax Wagner, anunciou que tropas do Exército Brasileiro vão reforçar o apoio logístico à população do Acre. E o ministro Gilberto Occhi vai amanhã para o município de Eirunepé, no Amazonas, que também enfrenta problemas por causa de inundações. Está na agenda ainda uma reunião com o governador do estado, José Melo de Oliveira, para definir ações de apoio do governo federal para a região que está sofrendo com a cheia.